Marçal, bom dia. Olha, bom dia. Bom dia, José Aldo, Jurandir, nossos ouvintes é para ti, Guilherme. Um ótimo dia. E só é bom quando você lembra coisas do passado, e daí é bom lembrar o ouvinte também, que você lembra daquele relatório apócrifo do Tribunal de Contas da União, que o presidente Jair Bolsonaro acabou entrando numa fria e lendo aquele relatório de um funcionário do Tribunal de Contas da União, que na realidade não era um relatório, era um relatório fake, isso acontece. Então, para o nosso ouvinte, ontem o Zé Aldo me pediu uma série de documentos. Se o nosso ouvinte pedir uma série de documentos, eu vou enviar, eu estou aqui com o depoimento do funcionário, eu estou com todas as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu estou pesquisando, eu não estou chutando aqui. Então, é bom lembrar o nosso ouvinte que a justiça eleitoral, de acordo com as regras de produção, distribuição e vinculação desse tipo de conteúdo, são determinadas pela Lei 9.504, de 97, pela resolução do TSE 23.610, que eu posso mandar. Então, quem fiscaliza e quem é obrigado a entregar as propagandas eleitorais são os partidos políticos. Então, se você não entrega, vocês lembram da propaganda eleitoral que a gente, principalmente dos pequenos partidos, que eles não entregavam para a rádio? Aparecia um slide, a gente botava um slide, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral e uma musiquinha. Então, cabe aos partidos políticos entregar isso. E quando você lê, e eu estou com o depoimento do... O depoimento do Alexandre Gomes Machado, na Polícia Federal, ele não apresentou documento algum. E a gente sabe, quem é funcionário público sabe, você tem que comunicar por escrito. E quando ele fez aquela denúncia, que está aqui no depoimento, a rádio JBA Online, no qual a rádio admitiu que nos dias 7, 10 de outubro, havia deixado de repassar sua programação. Por que a JBA Online não repassou de 7 a 10? Porque a campanha entregou para a rádio, a justificativa da rádio, que só foi entregue depois do dia 10. Então, eu acho que a gente tem que acalmar todo mundo. Marçal! E usar a lei, usar o... Marçal! Fala, meu Deus. Marçal! Ontem, você disse que os 150 mil tinham virado 700. É mentira? Você sabe disso, não é? Mas eu te digo uma coisa. Marçal, Marçal, Marçal... Esse relatório... Responde a minha pergunta, Marçal. Aquilo ali era amostra. Não é que 150 mil spots não veiculados viraram 700. A Justiça Eleitoral pediu evidências. Mas o negócio é o seguinte... Foi entregue um relatório atestando 700, Marçal. Eu já falo dois minutos. Se tu me deixa, eu não me deixar falar. Mas é o seguinte, Marçal, tu vem com groselha. Aí fica difícil. Não, 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 não. 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 Tu é meu chefe. Eu respeito. Como chefe, vou respeitar sempre. Porque eu respeito a hierarquia. Mas o que eu estou falando aqui, eu peguei e pesquisei tudo. Leis. Leis. Quem envia? Quem envia? Quem envia? Aqui não tem fake news. Eu não faço isso. Marçal, eu estou te dizendo. Não tem informação errada. Aqui, eu peguei isso aqui. Eu fui falar com engenheiros responsáveis por recebimento e de que forma essas rádios. Deixa eu falar. Trinta segundos aqui. Agora, para te ver, eu não tenho nem esse tempo. Eu fiz um resumo para o nosso ouvinte como é que funciona tudo. Então, ninguém está... A transparência é total aqui. Eu estou usando lei, estou usando depoimento e não sei fazer fake news. Entendeu? Eu sei falar a realidade. Eu sei falar a lei. Eu sei falar tudo que ocorre real. Eu não sei o mundo irreal. O mundo irreal é outra coisa. Mas é uma pena que eu não tenho aqui o espaço para dizer, resumindo, se a internet e o streaming estiverem 100%, o sistema é 99% confiável. Se tecnologicamente estiver tudo ok, tem a variável da desorganização da UPEC e da rádio. E a outra coisa, o streaming não é obrigado a veicular as propagandas. Então, tem uma série de coisas aqui que eu me coloco à disposição do ouvinte. O meu telefone é 61999-722-2823. Quem tem essa transparência, Guilherme, você pode pedir qualquer documento que eu vou mandar qualquer documento para você. Vou mandar para você e vou mandar para o... Eu mando tudo, eu mando tudo. Eu não sei... A gente tem que ir para o correspondente, tá, Marçal? Eu alimentei a esperança de que tu viesse com a correção em relação à informação de ontem, errada, tá? Mas, enfim... Mas é o que está no processo. É o que está no processo. A gente tem que ir conforme os autos do processo. No top de 5 segundos. Correspondente Guaíba Sate. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba, em colaboração com o Correio do Pouco, TV Record e Portal R7. Tchau, tchau. Tchau, tchau.